E meu pai que tomava conta desse Grêmio, meu pai era Fernando Chiavalloni, era italiano, meu pai nasceu na Itália, veio com 5 anos para cá. E minha mãe era neta de... Escravo, mãe. Escravo. Ainda era neta de escravo? É, o meu avô era italiano que veio da Itália, mas meu bisavô, ele veio da África. Veio acorrentado no fundo do navio. Assim, meu avô contava para ele, ele conversava muito comigo, sabe? Meu avô morreu com 101 anos. Quem não sabe a história da família também. Hã? Parando para a Natália, quem não sabe a história do... É, a minha mãe também. É, a minha mãe. O avô da senhora que morreu com 101 anos. A minha mãe eu conheci muito pouco, sabe? Mas ela era... Diziam que eu parecia muito com ela, até o olho meio claro, como ela eu tinha. Porque a minha avô já era... Era da África, mas a mãe dela, os pais dela eram da África, portuguesa. Tem uma mistura danada, né? É, mistura de raça. É, mistura de raça. Italiano com português? É, é. Com africano. É, mistura de raça. Eu falo que todo mundo faz. Estranha por causa de eu ter a pele boa, não sei o quê, não sei o quê. Gente, é mistura de raça, eu não tenho culpa. Bem lá, bem lá. Bem lá.